O meu nome é Pedro Augusto Almeida, sou cineasta, tenho 26 anos e sou aqui de Setúbal. Desde que fui pequeno sempre gostei de filmes. Na minha adolescência comecei a ligar-me mais à fotografia. Depois fui parar a um curso de cinema documental em Abrantes. E foi a partir daí, a partir de um professor que na altura foi muito especial para mim, que eu fiquei com uma paixão muito grande pelo cinema. Desde mais ou menos 2010 nunca mais parei de fazer filmes. O Por Aqui Nada de Novo é de 2014, foi o meu primeiro filme filmado depois da escola de cinema. E foi a minha primeira ficção, o meu trabalho de ficção. Prefiro não dizer, foi filmado em 2015 e é uma continuação de um trabalho que eu estava a desenvolver naquele mesmo bairro social em Espinho. Laranja Amarelo filmei em 2016 e é um filme que é muito pessoal e veio logo a seguir a eu ter voltado do Porto, onde estive a viver três anos. Em relação aos intercâmbios, o primeiro que eu fui me marcou imenso. Foi uma viagem ao sul da Turquia, na fronteira com a Síria. Uma cidade muito, muito, muito pacata e completamente fora de tudo aquilo que eu tinha visto na minha vida até aquele momento. Cheguei a filmar lá, tirei imensas imagens, mas curiosamente nunca soube muito bem o que fazer com elas. Eu depois estou a tirar o mestrado no Porto e tive a oportunidade de fazer um trabalho prático e eu lembrei-me de pegar nessas imagens e fiz um vídeo sobre a minha memória dessas imagens. Há três anos atrás, que eu tinha filmado aquilo, eu não conseguia compreender aquelas imagens e passado daquele tempo consegui, estás a ver? Eu acho que o cinema é um bocado isto também. O que me interessa mesmo quando vejo um filme é sentir o filme, é saber o que é que posso aprender ou não com aquela história ou com aquele filme. E se o filme for bom, eu levo esse filme para a minha vida. E um dos filmes que eu vi na altura que estava na escola, e é um filme português por acaso, é O Tabu, de Miguel Gomes. É ficção, mas trabalha um bocado com a memória, porque a primeira parte do filme é passada em África. A imagem é 16 milímetros, parece um bocado mais antiga. É mudo, como o cinema era também naquela altura, mas todo ficcionado. Já ouvi dezenas de vezes, é um dos meus filmes preferidos. E é aquele tipo de cinema que eu quero fazer, que gostava de fazer e que mais me encanta. E curiosamente é português. Eu acho que um percento para a cultura é super importante. Mas é um bocado também realista, pelo que acabámos de passar, pelo que aconteceu e pelo que está a acontecer. E eu acho que apesar de tudo, tem que haver mais apoio, é preciso mudar muitos regulamentos para o cinema, para o teatro. Há coisas que não estão a funcionar muito bem, mas estão a funcionar, nunca estiveram a funcionar tão bem. Ao mesmo tempo, nunca houve tanto dinheiro para o cinema, nunca houve tanto dinheiro para as artes. Eu acho que temos que caminhar lá. Um percento para a cultura, apesar de tudo, do orçamento de estado completo. Não é muito. Eu acho que a partir do momento é que deixa de haver cultura e deixa de haver promoção da cultura. Passamos a ser todos indivíduos e já não temos nada onde nos possamos agarrar. A Rádio Ed. Slow J. Primavera. Crime e Castigo. A Adri Hepburn. Acho que disse mal do nome. Audrey Hepburn. É assim que se diz? Desculpa para a Audrey. Também posso dizer Rita Blanco. Deixa-me ficar com a Rita Blanco. Porto. Rio de Janeiro. Miguel Gomes. Sei lá, gosto muito de vários realizadores de Miguel Gomes, do Carice Marker, da Vardá, do Truffaut. Isso é aquela pergunta enorme difícil. O último bom, muito bom que eu vi foi do Wong Kar Wai. É o Love Qualquer Coisa. Bem, vou dizer o Sem Sol, do Carice Marker. É um filme que marcou muito na escola e é um documentário, por acaso. Por exemplo, João Botelho vai aos sítios, vai a várias localidades e consegue mostrar o filme em audiências e auditórios sempre cheios, que acabam-me por dar muitos espectadores depois ao filme. Os Maias tiveram mais de 100 mil espectadores em Portugal, só com as escolas e com esse tipo de atividades. Mas depois há filmes que têm 100 espectadores, 200, que são até filmes comerciais. Não é tanto o filme de autor. Portanto, eu acho que aqui a estratégia tem que ser de promoção. O cinema português está na moda, como Lisboa e Portugal. Está a ganhar prémios em todo o lado, como não ganhava há muitos anos. E isso depois também acaba por levar as pessoas ao cinema. O Nuno Lopes, quando ganhou aquele prémio em Veneza, de melhor ator, só alguns meses depois é que estrearam o filme em Portugal e o filme conseguiu ter, acho que foi mais de 40 mil espectadores. E isso é muito bom para um filme português. Eu acho que o pessoal com muito esforço consegue ir fazendo aquilo que quer. Apesar de tudo, a malta que eu conheço consegue estar a trabalhar na área. Acabam sempre por fazer os filmes deles. O digital já existe há alguns anos, mas é que está cada vez mais fácil de ter uma boa imagem. E tu, com uma boa imagem, com uma boa equipa, consegues fazer um bom filme. Até consegues fazer longas com pouco dinheiro. É o caso do filme do Pedro Cabeleira, do Vrandanado, que foi feito só em vários fins de semana, durante muito tempo. E conseguiu estar em lucar no filme. Portanto, a questão financeira já não interessa tanto, porque já sabemos que não vamos ter dinheiro para isto tão cedo, estás a perceber. Então, mais vale, se queremos fazer alguma coisa, é agarrarmos àquilo que temos, às pessoas que temos, às pessoas que conhecemos. No meu caso, trabalho quase sempre com a mesma equipa. Eu acho que é importante as pessoas fazerem aquilo que gostam e que acreditam. E não desistirem dos sonhos, mesmo que achem que já são muito velhos, ou que já é tarde, ou que ainda não fizeram nada da vida para provar isso. Eu acho que o caminho que se faz quando estamos à procura daquilo que queremos fazer e daquilo que somos, é muito melhor do que o objetivo em si. E eu acho que é importante as pessoas acreditarem naquilo que acham que podem fazer e fazer o melhor possível por ele próprio, pelo outro e pelo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.